Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus looks durante uma semana Durante uma semana eu gravei aí pra vocês os meus looks pra ir pro estágio, pra ir pro trabalho E consequentemente pra faculdade porque depois do trabalho, depois do estágio eu vou pra faculdade também Então é basicamente aí o meu look pro trabalho, meu look pro faculdade e pra faculdade Vocês amam esse tipo de vídeo, vocês sempre pedem pra eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho mais dos meus looks Das roupas que eu uso diariamente e eu amo gravar esse tipo de vídeo também porque eu amo looks, eu amo moda, enfim Eu amo gravar esse tipo de vídeo aí pra vocês Antes de começar o vídeo eu quero explicar pra vocês uma coisinha assim Que é o fato de eu trabalhar numa área que é muito despojada, uma área que é muito informal Então vários looks que vão aparecer aqui não tem nada de rigor, não tem nada de formalidade, não tem nada de social A minha área é super informal, meu trabalho não exige uma formalidade na roupa Lógico que eu acho que tem que rolar um bom senso, afinal de contas você tá num ambiente de trabalho, com reunião, com pessoas, enfim Tem que rolar um bom senso de você não ir jogada de qualquer jeito Mas não é um trabalho, não é um estágio que exige que eu esteja 100% social, sabe Então eu sempre tento trazer alguns elementos que dêem um pouco mais de formalidade, um pouco mais de arrumação pro look Pra não ficar uma coisa tão despojada quanto eu uso, por exemplo, no meu final de semana Mas assim, não é nada perto do formal, então se você tem um trabalho muito formal Não vai conseguir tantas dicas assim aqui Mas é interessante, assiste aí, pode ser que você conspire pro seu final de semana também Esse é um dos looks que eu mais gosto de todos, na verdade talvez eu fale isso pra todos os looks que vão aparecer aqui E é parecido com a blusinha que eu tô hoje, não é a mesma blusa, mas é uma blusa de gola alta Essa blusa inclusive ela é lançamento na Zara e tem várias cores lindas que eu tô louca, apaixonada E eu usei a mesma saia que eu já tinha usado aqui num outro looks durante uma semana Que é uma saia plissada branca Na verdade ela é off-white, se você quiser falar de um jeito um pouco mais bonito Eu acho que você consegue usar ela de diferentes formas e que ela é muito versátil assim, pra todas as estações Eu lembro que no vídeo que eu fiz de looks durante uma semana que ela tá Eu tava com um look super mais verão, assim, com rasteirinha, com uma camisetinha E dessa vez ela tava um pouquinho mais fria, então eu coloquei com um tênis e coloquei com uma blusa preta de gola alta E eu tô amando essas blusas assim, mais de golinha alta, mais marcadinha pra usar com esse tipo de partes baixas, sabe? Seja uma saia longa, seja uma saia midi Eu amo e eu amei esse look também Segundo look é um dos meus looks favoritos também Eu acho que eu vou falar isso em todos os looks Mas durante esse vídeo eu gravei vários looks que eu amo E eu amo essa blusa, eu já falei aqui pra vocês e eu falei que era uma das coisas que com certeza eu ia mais usar no outono É esse tom assim mais terroso, né? Que eu tenho usado muito, 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 muito Esse dia tava super friozinho, então eu coloquei com meu lenço de oncinha Segundo dia de look todos os dias e hoje está especialmente muito frio Tipo, muito, muito, muito frio Mas hoje eu resolvi colocar essa blusinha aqui que eu amo Eu amo esses tons assim, mais terracota, sabe? Eu já até mostrei aqui pra vocês, já falei que era um dos tons Com certeza eu ia apostar muito esse outono, inverno e tudo mais Vou deixar até linkado aqui pra vocês assistirem E eu tô colocando uma calça preta também, um mule Que eu acho que dá já um ar assim mais arrumadinho Porque como eu tô com um blusão Essa blusa aqui é bem granona, pode ser que ficasse muito despojada se eu colocasse com tênis, sabe? Por mais que onde eu trabalho não tenha uma formalidade tão grande assim É legal você sempre ir num jeitinho que fique mais arrumadinho possível, né? Eu acho que é um look que talvez se você tem um trabalho mais formal você não consiga copiar Mas se você só tá indo pra faculdade, tudo bem Acho que é um look super válido pra faculdade Próximo look é um look que eu amo, 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 amo Eu sou viciada Eu falei aqui pra vocês que eu ia usar muito o verde militar Muito o aparca agora no inverno, outono e inverno, né? E assim, foi a coisa mais certeira da minha vida Toda semana, pelo menos toda semana, eu vou com a minha aparca pro trabalho, pra faculdade Aquele look que assim, hum, não sei o que vestir, estou sem saco para vestir Eu pego ele no armário, sabe? Look coringa Eu amo, amo, amo aparca E o look de hoje é com a aparca Então, mais amor impossível O tempo hoje tá frio, mas assim, tá friozinho, sabe? Não tá nada demais Então eu tô colocando essa blusinha aqui por baixo Vou colocar a minha aparca, um tênizinho branco E é esse o meu look de hoje Um dos looks que com certeza eu mais uso, mais amo E se você me encontrar na rua, provavelmente eu vou estar com ele O look de hoje é um look que eu amo E é um look que eu consigo usar desde o meu final de semana também Até o trabalho Mas eu sei que é um look que nem todas as pessoas podem usar no trabalho São permitidas de usar Mas como o meu trabalho, eu já disse aqui pra vocês É bem flexível nesse sentido, assim, de roupa e tal E principalmente porque eu trabalho numa área que é um pouco mais livre em quesito de roupa Basicamente em várias empresas Então o look de hoje é um macacão E eu amo esse macacão Ele é super confortável, super soltinho E hoje, gente, não se tá frio Assim, deve tá um leve ventinho, um pouco gelado Então eu tô indo com o casaco Até porque, mesmo quando eu vou assim com o macacão E por mais que seja um pouco mais liberal, né? Seja bem mais liberal o meu trabalho do que de vários outros Eu não gosto muito de, tipo, ir assim e tal Então eu sempre coloco um casaquinho pra dar uma formalidade um pouquinho maior E no pé eu coloco um tênis Então eu acho que é um look que, assim, eu daria cinco pra mim mesma Aquelas loucas se achando E esse look já meio que apareceu por aqui É um pouco parecido com o que eu já mostrei pra vocês também no outro looks durante uma semana Mas roupa tá aí pra gente repetir, né? A gente lavou, tá nova Deveria estar, pelo menos A gente deveria usar todas as coisas que a gente tem com mais frequência Porque, né? O BMP te agradece O bolso também Eu dei uma substituída aí do outro vídeo de looks durante uma semana Que eu coloquei com uma blusa verde militar E uma jaqueta E o tênis branco no pé Vocês sabem? Estão percebendo, né? O tênis branco é o meu coringa Eu acho que é uma das peças que eu mais uso Se não, a peça que eu mais uso todos os dias durante a minha semana Uma dica que eu acho que é super importante É que por mais que você esteja com itens Por exemplo, uma camiseta que não é tão formal assim Você pode colocar um blazer Pode colocar uma jaqueta mais estruturadinha Já dá uma formalidade maior de um pouco mais de rigor pro look, sabe? Você não tá uma coisa assim super despojada E eu gosto bastante Então são pequenas dicas aí que eu vou utilizando no meu dia a dia E que eu espero que ajude vocês também E é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado das minhas dicas e dos meus looks Compartilha alguma dica aí comigo Com as pessoas que estão assistindo esse vídeo Ou pra deixar o look mais despojado Ou pra deixar o look um pouquinho mais formal também Me conta aí embaixo também como é no seu trabalho Se você tem que ir muito formal Se você não precisa ir tão formal assim Que eu quero muito saber Eu tenho super curiosidade nesse assunto E é isso Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixa seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!